Parabéns então à Polícia Militar pela iniciativa. Outros assuntos também repercutem nesse fim de semana. Depois de uma trégua, a violência volta a assustar os estudantes da Universidade Federal do Piauí. Geralmente os assaltos acontecem nas proximidades das paradas de ônibus. A Polícia Militar diz que vai reforçar a segurança ostensiva no local. A Zona Leste de Terezina vai ficar sem o fornecimento de água nesse domingo. A Agespisa vai executar mais uma etapa da obra de interligação na rede, no cruzamento das avenidas Homero Castelo Branco e Dom Severino. O serviço só será restabelecido no final da tarde. O estado de saúde da delegada Vilma Alves é estável. Ela foi levada ontem para um hospital particular de Terezina após sofrer uma crise de hipertensão. Ainda não há previsão de alta. A equipe médica aguarda o resultado de alguns exames para decidir se será necessário fazer cateterismo.